Meu nome é Renata Cruz, sou aluna do IBC. Eu comecei a trabalhar muito cedo e sempre com a crença de que tudo era muito sofrido e que sem esforço eu não teria nada na vida. E de certa forma essa crença me impulsionou a batalhar, a enfrentar trânsito, sono, a estudar e me dedicar muito. Recém formada eu tive a sorte de ingressar numa empresa onde eu fiz carreira e passei nos últimos 13 anos. Nesse período eu tive como líder a oportunidade de ser coach dos times em que atuei. Mesmo sem técnicas específicas eu sempre apliquei a técnica de perguntas poderosas. E instigava as pessoas a reflexão sobre a sua vida, o seu trabalho. Depois de uma gravidez delicada que graças a Deus deu tudo certo no final e depois de um período maravilhoso de licença ao lado do meu filho, a volta ao trabalho foi muito complicada. Eu não via mais propósito no que eu fazia e eu acabei deixando essa promissora carreira para me dedicar mais à minha família. Mas não fazia parte dos meus planos parar de trabalhar. Eu só queria alinhar a minha atividade àquilo que eu realmente amo. E dentro dessa busca de um novo caminho, eu confesso que eu tive minhas dúvidas, pois mudar de vida, de crenças, não é tão simples. E aí eu tive a felicidade de conhecer o IBC e o programa Ser Coach, que permitia que eu me tornasse uma coach através de um curso online. Eu amei a ideia, pois o tempo que eu perderia me deslocando para um curso presencial, eu poderia me dedicar mais aos meus estudos. Eu simplesmente fiquei surpresa com a qualidade do curso, que teve uma carga horária extensa, muito material didático e a presença do José Roberto Marques, o Zé, compartilhando experiências e conceitos muito profundos. Hoje, eu me sinto preparada para começar a fazer os meus atendimentos, utilizando a metodologia do IBC e fazendo da minha vocação de coach a minha nova trajetória de carreira.